Música Salve amigos do Gran Turismo do canal Game Over Robson B Eu sou o Game Over Robson B e hoje poderíamos ter tido aí a Ferrari F50 Quem sabe o Supra de corrida ou mesmo o HF Delta Integrale da Lancia Mas não, veio o Audi TTS Coupé no 2014 Carro que está presente desde o lançamento do Gran Turismo Sport Seja um daqueles carros pioneiros dentro do jogo desde o seu lançamento E a música dele é essa TTS que é a versão esportiva do Audi TT de terceira geração Bom, vamos para a Interagos, 1h43km da tarde, opções de direção Mostrar que o carro é manual, não exatamente manual Pneu esportivo duro, sem controle de tração e o ABS é a única opção ligada por padrão aqui no Game Over Robson B Na parte de configurações do carro, 310cv, vamos restaurar o que é de rastral para mostrar que nada foi mexido O 38.8m que é uma força de torque, 1385kg, tração aí 4x4 e a transmissão dele é automática na verdade Mas ele tem a opção de fazer a troca nas borboletas Então dá para usar o Pedal Shift, vamos usar as borboletas E dito isso, vamos para a prova Mais exatamente para a sétima volta que foi a minha volta mais rápida a bordo do Audi TTS Coupé 2014 O Audi TT de terceira geração, como mencionei, estreou no Salão Automóvel de Genebra em 2014, o mesmo ano desse modelo E assim como a transição do primeira para a segunda geração, o conceito do carro foi mantido na mudança total do modelo A silhueta do Coupé de duas portas arredondado foi mantida, mas a parte frontal foi reforçada com uma grade única, alargada Bem característica da Audi e os faróis dianteiros ficaram no formato do R8 Grande R8, que por sinal foi a minha inspiração para o tema do ranking goal do TTS Coupé 2014 E embora a maioria dos carros fique maior a cada mudança de modelo, a extensão total foi reduzida em 10mm e a largura em 8mm Tornando esse modelo um pouco menor aí do que o anterior O chassi feito da combinação de aço e alumínio usando a tecnologia Space Frame da Audi ficou mais leve Por conta da revisão detalhada da aplicação dos materiais e está a 50kg mais leve que do modelo anterior usando o mesmo motor Ou seja, o carro está um pouquinho menor, mais leve, ganhou de potência mesmo mantendo o mesmo motor No interior ele herdou o design simples das gerações anteriores, mas teve o seu painel substituído por uma tela TFT de 12.3 polegadas Os mapas de navegação do carro e outras informações agora são exibidos no sistema de cockpit virtual O modelo esportivo TTS vem equipado com motor turbo 2.0 TFSI com 4 cilindros em linha ajustado para produzir 314 cavalos e 38.7 metros de gama força de torque No modelo alemão doméstico O motor funciona em conjunto com uma transmissão manual de 6 velocidades e o sistema 4 atingindo uma aceleração de 0 a 100 em 4.7 segundos Que a gente vai descobrir daqui a pouquinho Com um limitador de velocidade em 249 km por hora O amortecedor variável Audi Magnetic Ride vem equipado de fábrica e o sistema S-Tronic semi-automático de embreagem dupla com controle de partida É oferecido como um recurso opcional e a minha volta está chegando ao fim Tempo oficial do Rank Go 1 minuto 52.981 Cara, é um tempo muito bom E embora assim, a questão da direção do Audi TTS Coupé, cara Ele me pareceu um carro assim muito mais motor dianteiro do que 4x4 em termos de direção Ele abre muito a frente, ele escapa muito de frente Então tem que cuidar muito isso para conseguir segurar e baixar o tempo Bom, vamos voltar um pouco de crédito em milha e ver a questão do tempo O melhor tempo foi justamente a sétima volta, nada a mexer Tempo otimizado aí Então o que resta fazer agora basicamente é pegar e ir para o limite de velocidade Ver se ele vai realmente conseguir cumprir com a tabelinha ou não Como ele está nas borboletinhas, é barbada de poder ver a arrancada Para fritar pneu, não fritou pneu Vamos ver o 0 a 100 dele em exatamente 4.2 segundos Na fichinha falava 4.7 Como eu dou uma margem ali para o carro poder arrancar antes de começar a disparar o contador É, está dentro da média 400 metros ele entregou em 12.5 segundos Maravilha 0 a 200 em 18.084 Muito bom também E agora, obviamente ele não vai chegar aos 300 por hora Não é um carro para isso, vamos acelerar o tempo para a descida para ver a velocidade máxima do carro Que ele já passou dos 249 km por hora Que seria o nominal do modelo ali, limitado eletronicamente Está em 280, aparentemente ele vai ficar nos 280 mesmo Talvez vai virar 281, mas não tem cara de que vá muito além disso Vamos aguardar simplesmente acabar a descida para confirmar E aí, realmente 280 km por hora Velocidade máxima, terminal aí Do Audi TTS Coupé 2014 E agora aquela parte que vocês mais gostam Que é efetivamente o ranking goal O Audi TTS Coupé 2014 Conseguiu garantir a 18ª posição A frente do Fugo Z Mais atrás da M3 Coupé 2007 Que seria uma rival, por assim dizer Indireta, talvez Mesmo mercado E amanhã é este carinha Você sabe me dizer quem é e qual o seu tempo? Bom, deixa aí nos comentários E lembrando que se você assistiu o vídeo até aqui Por favor, se inscreva Ative as notificações do canal Para não perder nada de Gran Turismo junto comigo Aqui no Game Over Robson B Valeu? Valeu!